Roubou a bola Diogo Barbosa, ganhou! Arranca pela ponta esquerda muito rápido, já chegou na área, invadiu, foi pro fundo, olhou, cruzou agora, Diego Souza preparou e gol! Gol do Grêmio! De contra-golpe! Pegou a zaga do Inter aberta, e aí, a 31 minutos de partida, Jambierre, ele na saída do goleiro Marcelo Lomba, parou de perna direita, a bola que foi tocada, escorada pelo Diego Souza, o Grêmio faz o gol, larga na frente do clássico Grenal do Beira-Rio, 1x0 Jambierre, ou vai ver! O Renato avisou, eu vou te defender, mas domingo tu vai lá e decide, e ele vinha discretamente, mas chegou pra decidir, o camisa 10 do Grêmio, Jambierre, depois de Diogo Barbosa, roubar a bola do zagueiro Lucas Ribeiro, que se aventurava no ataque, com muita velocidade, Diogo Barbosa chegou no fundo, cruzou rasteiro pra Diego Souza, que de primeira, tirou de toda a zaga do Inter, que tava tentando voltar, e encontrou Jean-Pierre, livre! Ele e o goleiro, ele foi lá e decidiu, o camisa 10, Jambierre, é o cara do gol, tá fazendo o Grêmio 1, Inter 0 no Beira-Rio, Oliveira! Com os olhos marejados, o Jean-Pierre comemora o seu gol, o Grenal tem dessas coisas, fazia uma atuação absolutamente apagada o Jean-Pierre, mas o Grêmio vinha crescendo nos últimos minutos, o Grenal, ele tem essas nuances, ele tem as suas peculiaridades, mas ele também tem as suas lógicas, O Inter, quando era melhor, teve chance de marcar e não marcou, o Pégel perdeu o gol embaixo da goleira, o Yuri Alberto meteu bola na trave, e o Grêmio, que vinha sendo melhor nos últimos 15, 20 minutos, se avizinhava em relação ao gol do Marcelo Lomba, e agora consegue a vantagem no placar, num contra-ataque, o Diego Souza foi garçom, e o Jean-Pierre foi o goleador, e o Grêmio tá vencendo mais um Grenal dentro do Beira-Rio, Eurico. Jean-Pierre marcou seu sexto gol na temporada, e terceiro no Brasileirão 2020, foi o segundo dele em seu oitavo clássico Grenal, Grêmio com este resultado vai chegando a 12 Grenais de invencibilidade, com a vitória, Tricolor é quinto colocado com 54 pontos, o Inter permanece na liderança com 59. Vem a bola da direita para a esquerda, Rodinei preparou para a chegada, no cuesta levantou, agora vai sair, gol do Inter! Abel Hernandes de cabeça, entra em campo o técnico Abel, os jogadores reservas invadem para comemorar, Abel Hernandes! Há 45 minutos empata o jogo, o eletrônico vai marcar 45, o lance será realizado, os jogadores do Grêmio reclamam que Abel estava adiantado, eu não sei se estava adiantado, mas sei que ele fez de cabeça, um para o Inter, um também para o time do Grêmio, a pressão era demais, Jean! O Abel foi pro tudo ou nada, o Abel Braga, colocando o Abel em campo, o centroavante colorado, o Inter dentro das quatro linhas, nesta reta final do jogo, buscava incessantemente este gol, e quem cria esta jogada, quem faz este levantamento, é o zagueiro Victor Cuesta, que levanta no segundo pau, o Abel vinha entre os zagueiros do Grêmio, se desloca da marcação, aparece livre cara a cara contra Vanderlei, e fuzila embaixo, o Vanderlei tenta o tapa, não consegue, bola no fundo da rede, Abel, colocou o Abel em campo, que coloca igualdade no placar, Inter 1, Grêmio, também 1, Oliveira! A ousadia do Abel Braga era o que o jogo pedia na reta final por parte do Inter, tanto faz perder por 1 a 0 ou perder por 2, a derrota é igual, ele foi pra cima tentar o gol de empate e consegue, num belo cruzamento do Cuesta, na segunda trave, o deslocamento do Abel Hernandes, que acabaram de entrar, pra concluir de cabeça, meio em cima do Vanderlei, bola defensável, mas ainda assim, ela passou porque lá estava o centroavante, entre os zagueiros, pra concluir e pra fazer o gol. O Inter empata e se mantém como líder do Campeonato Brasileiro, Orico. Abel Hernandes marcou seu quinto gol com a camisa do Inter, terceiro no Brasileirão 2020, foi o primeiro dele, em seu terceiro Clássico Grenal disputado, Inter 1, Grêmio também 1, Inter é líder do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, Grêmio quinto colocado, tem 52. Correu pra bola, o Ender levantou a bola na área, cabeçada, pegou na zaga, sobrou, eles pedem, pênalti, pênalti para o Inter, penalidade máxima marcada pelo árbitro, eu não vi a mão, foi muito rápido, mas o árbitro estava em cima e deu, Jason! Eu não vi em qual braço, mas o Edenilson recebeu o cruzamento e mandou o cabeçaço em direção ao gol defendido pelo Vanderlei, a bola explodiu no braço do marcador do Grêmio, claro que esse lance vai ser revisado pelo VAR, mas o Luiz Flávio teve muita convicção e marcou o pênalti para o Internacional. 52 minutos e meio, a bola está parada, o Edenilson vai cobrar, é um dos batedores oficiais do time do Inter, ele bate o pênalti e o jogo acaba, ele acertando o Inter ganha, ele errando o jogo termina empatado, vai autorizar o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, vem pra bola o Edenilson, partiu, perna direita, olhou, respirou, chegou, bateu, pegou! O mundo internacional pode ser um gol que venha confirmar na sequência do campeonato a importância de um título brasileiro. Pode sim, senhor, ser um gol de alta expressão na história da conquista do tetracampeonato de futebol pelo Inter. Abre, abre, e se larga na frente na corrida pelo título com esse gol. Ganha o clássico, 53 no segundo tempo, dois de virada para o Inter, um para o Grêmio, Jaisão. Está nascendo o tetracampeonato colorado, arrancada para o título, a quebra de um tabu contra o seu maior rival, pênalti marcado, Edenilson, que participou da jogada, ele pega a bola, ele vai para a cobrança, com confiança, devagar, devagarinho, ele chega na bola, o Vanderlei escolhe o canto direito, ele bate no canto esquerdo, o Internacional está caminhando para o tetracampeonato brasileiro, Edenilson, bola no fundo da rede, o Inter vira o placar do Beira Rio, Inter dois, Grêmio, um Oliveira. É um gol que tira um caminhão de cima das costas do torcedor do Internacional. O caminhão de quem não vencia um Grenal há 12 jogos, e o caminhão de quem não vence um campeonato brasileiro há mais de 40 anos. Na corrida pelo título, aquele que corre de fato é o Internacional. E essa vitória deixa o Inter com imensas condições de ser campeão brasileiro, Eurico. Sétimo gol do Edenilson na temporada, o quarto dele no Brasileirão 2020, foi o terceiro gol marcado pelo Edenilson em 14 Clássicos Grenais. Aliás, Edenilson foi o autor do gol da vitória da última vez que o Inter havia vencido um Clássico, setembro de 2018, e agora janeiro de 2021, Inter 2x1 no Grêmio, Inter líder do Brasileiro, 62 pontos, abrindo 4 de vantagem do segundo colocado São Paulo, Grêmio é sexto com 51.